Música Ontem vi a madrugada Por aí Onde 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 Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Hoje bem à madrugada, amor por aí Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Hoje bem à madrugada, amor por aí Não é aí Não é aí Fazer que sorrir Fazer que sorrir Ao alto das estradas e a solidão Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Hoje bem à madrugada, amor por aí Eu morro de amargura, ela e ela não é aí Música de violão É que soneta, irmão Tindo violão de Montalvânia Aqui do estado de Minas Gerais Pra todo o Brasil